Oiê, tudo bem? Gente, hoje eu venho trazer um aviso especial aqui pra vocês no canal, tá? Pra esse aviso, ó, já espalha pras amigas, espalha pra tia, pra mãe, pra avó, enfim, pras novinhas ou pras já experientes. Essa é a melhor palavra, porque a novidade é boa. Vem comigo! Oi você, tudo bem? Ai, como é bom ver essa carinha linda aí do outro lado. Um beijo! Gente, essa novidade que eu venho trazer pra vocês hoje é pra falar que eu vou manter um quadro novo aqui no canal, tá? Tô passando algumas experiências e uma delas será trazer o quadro pele madura. Então são dicas especiais pra pele madura. Você deve tá pensando, ah, mas eu ainda tenho 15, eu ainda tenho 20, ainda tô longe. Sim, exatamente por você ainda estar longe, é que você já deve começar a cuidar da sua pele. Tem que começar a cuidar já, ou, né, se você já tá com 15, já tinha que ter começado a cuidar lá atrás. Então são essas dicas que eu vou procurar trazer nesse quadro pele madura. Sempre eu vou colocar uma vez por semana esse vídeo falando sobre dicas de pele madura, porque se você ainda tá novinha, você vai chegar na pele madura. E você que já está na pele madura, saiba que existem muitas dicas, muitas técnicas, muitas coisas que a gente pode usar pra sim dar esse truque aqui, ó, parecer que a gente ainda tem 15. E fica super bonito, sabe? Eu costumo dizer assim que, claro, toda a ideia de que, ah, tô velha, tô acabada, tô não sei o quê, porque começa aqui na cabeça. Então primeiro dá um clique aqui na cabeça e entenda. A sua idade é experiência, você com certeza consegue passar por problemas, por dificuldades, você consegue enfrentar situações de forma muito mais madura, de forma muito mais alegre, de forma muito mais leve do que quando a gente tá lá com 15 anos de idade. Existe toda essa diferença. E isso que é legal. Então, a primeiro passo pra essa grande mudança de vida, de mudança de idade, não encare a sua idade como velhice, e sim encare como sabedoria, como experiência. Então essa é a primeira dica pra gente começar esse quadro, ok? Lembra, você tem experiência, você consegue passar por situações, você consegue ensinar outros e ajudar outras pessoas, e isso é legal. E é isso que eu quero trazer aqui pra você. Você que ainda tá novinha, eu vou procurar mostrar pra vocês cremes, dicas de produtos, dicas de até mesmo como lavar o seu rosto. Isso é muito importante, como lavar e como aplicar o creme no seu rosto, faz toda uma diferença. Outro detalhe também, que é a nossa segunda dica desse novo quadro, é a alimentação. Eu também vou entrar em alimentação, porque é extremamente importante a alimentação pra pele madura. se você já está nela, ou até mesmo se você ainda vai chegar. A alimentação, não preciso nem dizer, faz bem pra tudo, mas pra pele, vocês não imaginam quanta diferença faz, tá? Então, ó, me conta aqui qual é a sua dúvida já, deixa aqui sua dúvida pra pele madura, porque assim eu vou anotar e vou trazer o vídeo falando sobre a sua dúvida. E, ó, se inscreve, tá? Se o botão inscrever-se aqui estiver em vermelho, clica nele pra ele ficar cinza, ativa o sininho aí, pra você ficar ligado nas novidades que vão chegar por aí, porque essas dicas de pele madura, menina, eu tenho certeza, vai revolucionar esse YouTube. Escreve aí, escreve o que eu tô falando, vai revolucionar. São dicas que eu não vejo por aí, que eu não vi até agora, então eu vou trazer em primeira mão pra vocês, tá legal? Então, ó, curte aqui, deixa o seu like e tchau!